O capítulo de hoje conta a história de Josias, que começou a reinar em Jerusalém aos oito anos e, apesar de sua idade, realizou uma das reformas espirituais mais completas no reino, que acabou sendo muito necessária, pois Israel vinha de um dos reinados mais idólatras e sangrentos, o reinado de Manassés e também o reinado de Amon. O mais surpreendente é que ele começou essa reforma antes de encontrar o livro da lei. Desde pequeno, Josias fazia o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo os bons passos de Davi. Seguindo o exemplo de seu antecessor, e com apenas dezoito anos de idade, ele derrubou imagens e esculturas de ídolos como Azerá e Baal, e destruiu os sacerdotes idólatras em toda Judá e parte de Israel. Depois de sua viagem, ele retornou para Jerusalém. Aos vinte e quatro anos de idade, Josias ordenou ao escriba Safã e outros que trabalhavam no templo que reparassem a casa do Senhor Deus. Eles levavam o dinheiro que havia sido arrecadado do povo para a reforma e entregavam o dinheiro ao sumo sacerdote Iuquias. Em meio a essas reformas, Iuquias encontrou o livro da lei de Deus, que havia sido dado através de Moisés, a qual os fiéis sacerdotes haviam escondido durante a perseguição do apóstata rei Manassés. Iuquias entregou o livro da lei a Safã, que levou para o rei Josias e o leu para ele. Ao ouvir as palavras do livro, o rei rasgou suas vestes ao saber da desolação e ruína iminentes que viria sobre eles pela desobediência e transgressão de sua nação. Então, o rei ordenou a Iuquias, Safã, a Icão, filho de Safã, Abdon e a Zaias, para consultar o Senhor pelos remanescentes de Israel e de Judá. Foram ter, então, com a profetisa Ulda, a qual lhes deu a mensagem de Deus. Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Quando eles levaram a resposta de Deus ao rei, Josias trouxe todos os que habitavam em Judá à casa de Deus. Juntamente com os levitas, sacerdotes e profetas, leu a lei do Senhor, fez uma aliança com Deus para guardar seus mandamentos, estatutos e testemunhos com todo o coração, e ordenou que fosse obrigatório fazer, como dizia, aliança com o Senhor. O rei Josias não se afastou dos caminhos do Senhor em todos os dias que viveu. Amigos queridos, devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para seguir a Deus. Ele está interessado em ter um relacionamento próximo com todos nós. Ótimo dia para você e sua família. O rei Josias não se afastou do Senhor em todos os dias. O rei Josias não se afastou do Senhor em todos os dias. Obrigado.